Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 41, dos versículos 13 ao 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e despedaçar os montes e reduzirás as colinas à poeira. Ao expô-los ao vento, o vento os levará e o temporal os dispersará. Exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes da água. Plantarei no deserto o cedro, a acássia e a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o homo e o cipreste juntamente, para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e é compaixão. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras o Senhor vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 11, dos versículos 11 ao 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão. Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Reflexão Os que estão tristes e abatidos, os que buscam água sem encontrar, os que andam nos vales escuros, Deus mesmo os busca. Essa maravilhosa notícia que ouvimos na primeira leitura fortalece ainda mais nossos passos no caminho do Advento. Quanto mais nos aproximamos do Natal, mais nossos corações ficam firmes na confiança e no cuidado de nosso Deus. Ele não nos deixa nunca, vindo em nosso socorro e caminhando ao nosso lado. João Batista foi aquele que anunciou com coragem, e por isso os poderosos fizeram valer sua força, tentando calar a palavra do reino. Jesus, no entanto, afirma que ninguém é maior do que o Batista. Evangelho Talvez porque ele testemunhou com sua vida a força do Senhor, que vem salvar o seu povo. Um Deus que não deixa de lado o seu povo, os seus pobres e os que clamam por justiça. Primeira leitura Esse ensinamento é belo e serve também para nós, a fim de que não desanimemos no caminho, mas, como salmista, entendamos que o Senhor é muito bom para com todos e que sua ternura abraça toda criatura. Salmo 144, versículo 9 Mas e quanto a nós? Vimos no evangelho de hoje, no versículo 12, a seguinte passagem Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Mas e nós? Será que estamos sendo violentos e guerreiros na nossa conquista pelo reino dos céus? Ou será que andamos meio mornos, fracos, cansados, preguiçosos, elevados nas distrações deste mundo? Televisores, celulares, redes sociais, séries, novelas, etc. Reflita Tenha um santo e abençoado dia Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí